Boa tarde gente, acabamos de chegar aqui de novo no interior do meu vô em vez de arrancar aqui umas macaxeiras e tirar umas goiabas aqui ó a gente veio aqui ontem a noite, hoje de manhã deu uma chuvinha a gente veio aproveitar pra arrancar aqui algumas macaxeiras né porque até que é muito dura e quando a gente vê que dá uma chuvinha a gente vem pra cá pra arrancar a macaxeirinha aqui a gente tem a oportunidade de arrancar a macaxeira ela sai melhor, quando a terra tá seca demais acontece que quando a gente puxa a maniva né a macaxeira quebra dentro pelo fato de a terra tá muito seca mas hoje a gente vai ver aqui, deu uma lebrinozinha a gente vai tirar aqui umas macaxeirazinhas e umas goiabas essas goiabas tá em caroçudo de goiaba aqui muita goiaba gente ó não sei se vocês estão conseguindo ver essa goiaba essas goiabas elas tem uma falha goiaba o chão aqui tá grossinho de goiaba a gente não veio logo caiu foi muito viu pai é pra gente ter vindo mais cedo muito goiaba gente aqui ó que é o interior do meu avô aqui onde ele começou tudo aqui o pai aí subiu aqui no pé de goiabeira vem de 72 anos gente ó meu pai aqui é um garoto viu aqui menino é a força do 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 de quem mora no interior aqui não como nada químico só natural onde é que tá meu reino de 72 anos aí ó subindo o pé de goiabeira pra tirar as goiaba e eu vou tirar aqui as de baixo que eu tô fazendo a filmagem mas não posso subir ver como deu uma carga medona viu pra ela a corredura é véi vamos não brincar não menino aqui é aqui é do ceará achei que é minha sacola né não não aqui cá a gente apanha o chão tá bem molinho da chuva ó tem uns aqui que o passarinho começou com o meio ó vou colocar só passar aí na minha oi 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 acha que a chuva aqui foi mais fina não digo que não nada mas se você cavar aqui você vai ver como como a chuva aqui não foi fina oi uma vara, tem que ir uma rapaz não cai mais olha ai é bem de ai ta isso daí ta com medo isso daí ta não aqui mano, na frente aqui tem isso daqui na tua frente aqui ó isso daqui na tua frente tem mano ai sai daqui mano acaba tirando na tua frente ai é mano, do chão acaba derruba ai 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 é muita goiaba viu não ai 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 Se a gente não ir buscar lá... Rapaz, eu sou ruim, viu, meu irmão? Sai daí. Se a gente não ir buscar lá, a galera leva, né? Não estão porque não acertaram ainda. Agora vai abrir bicho ruim pra derrubar com palma. Oi, gente, como é que tá aqui, ó. O rapaz é pior, né? É. Olha aí, gente, como é que tá aqui a manivazinha que a gente plantou aqui. Um mês retrasado, ó. Tá com... Já tá... Vai tá com dois meses já que plantou essa maniva aqui? Acho que tá com mais de dois meses. Olha aí como tá bonitazinha. Ó. Tem mais não aí. É, não confio não. O goiabeira... É ruim do pé de goiabeira que ele é uma madeira... Madeira fiche, né? Uma madeira lisa. Não pode machar igual um gato aí, viu, gente, ó. Ô, véi, topado. Machado aí é dos iamuns, mano. Pera aí ainda, viu. Não aparece essa goiaba agora. Ó, véi, tá bom, véi, tá bom, véi, tá bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.